E aí menor, dá um break, tá chegando agora, fuma não, né conselho é visão Se se perde na neblina, fecha a cara, muda o clima de sujeito bom pra malandão Ai não, há muito tempo que eu tô nisso, né moda essa porra é vício Por ver tesouro e vermelho, eles me... Galerinha, tô passando no início desse vídeo aqui, só pra pedir a vocês que passem nos dois primeiros links Que vão estar na descrição do vídeo, beleza? Porque eu e Fontes tá participando de um sorteio lá, e se caso a gente ganhar A gente vai tá trazendo pra vocês um sorteio de 50 contas, tranquilo E ele também vai tá trazendo um sorteio lá no canal dele de uma VPN paga e um mod pago, beleza? Então se caso a gente ganhar, a gente vai tá trazendo um sorteio pra vocês aí Então pra isso, peço a vocês que passem nos dois primeiros links que vão estar na descrição Assiste lá cada vídeo, 40 segundos, deixe o like no vídeo e tamo junto rapaziada, beleza? Se caso a gente ganhar, a gente vai tá trazendo um vídeo aí e o sorteio das contas pra vocês, tranquilo? Então fiquem com o vídeo! Salve, salve rapaziada! Júnior Mods em mais um vídeo, galera, eu vou entrar aqui rapaziada É, numa sessão, vou tá seguindo aí o... É espanhol, né? Espanhol Deixa eu ver aqui, ele tá até fazendo live agora, eu vou tá mostrando a vocês aqui Deixa eu ver o... Comandos Comandos de amigos Cadê? Te deixo offline Visualizar membros Pronto aí, eu tenho esse é o Duke Tem esse aqui, esse aí, ó DiabloDDOS que tá fazendo live Esse é o Jairo, tá online também Mas eu vou tá seguindo ele aí, beleza? Tá mostrando a vocês aqui o que ele tá fazendo a live Pera aí, viu? Deixa eu focar a imagem aí, rapaziada, vocês vão ver Aí, beleza? É, eu Jairo Deixa eu focar a imagem aí Eita, Paulo, entrou um parceiro aí do CHBR na sessão, ó Então bem, rapaziada, eu vou tá organizando aqui a câmera de novo E vou seguir ele na sessão aí Chegando lá eu inicio pra vocês verem aí a brincadeira, beleza? Então vamos lá Bom, rapaziada, como vocês viram lá Eles gostam de tá entrando em muitos E convidando os membros aí do CHBR, né? Pra poder tá entrando Com a minha conta do CHBR, tá dando erro, não sei o que que é Entra com essa conta aqui do LDDA Mas eu tenho ele desadicionado também, beleza? E esse pessoal aqui da sessão, rapaziada Nem brasileiro é, ó México, Espanha Sei sou eu Argentina Espanha França Estados Unidos Tá entrando é França também França Espanha Fran... opa Temos um hack na sessão, é Opa Já gostei, hein? Mas não vou atacar ainda, não Beleza? Vou atacar ainda, não Então, aí, ó Outra aí da Bélgica Argentina e etc Beleza? Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou gravar vídeo desse moleque aí Quer não sei o que aí Deixa eu ver aqui qual o comando dele Opa, é o Duke que entrou na sessão, ó É hacker também, ó DDoS Era quem eu queria, ó Tão vendo lá em cima? É o Duke Tá mostrando aí a setinha pra vocês, ó Então vamos nessa, né, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vamos dar aí, ó Beleza? Vamos dar uma brincada com esse rapazinho aqui A realidade aqui é vivida Primeiro vai tomar um ataque DDoS Vamos lá Vamos lá, o ataque já foi Vamos ver se cai Aí é hacker, ele Do comando lá dos argentinos DDoS Vamos brincar um pouquinho aqui com ele Do comando lá dos joelhos Banho de arruda Nada é o bastante pra espontar o mal olhado Vai na fé Com Deus no coração, coração Acreditando no futuro das crianças Segue em paz Que já diz a razão, deixa a razão Depois da tempestade Já sempre a bonança Vai na fé Com Deus no coração, coração Acreditando no futuro das crianças Segue em paz Que já diz a razão, diz a razão Depois da tempestade Já sempre a bonança De pé descalço Sempre pronto A vida é louca Eu não esqueço do passado Várias sequelas Vários pontos Mandou a mensagem lá Ó Acho que eu coloquei a porta ali de pé errada rapaziada Mas eu vou dar outro ataque aí Já já Deixa eu brincar um pouquinho com ele Opa Cadê ele? Cadê ele? Você vê? Tá na sessão Boa Tá na sessão ainda Olha aqui O outro que era hack e quer fazer vídeo Já foi travada Tanto é que saiu Ô é o Duque Opa Filhote Já foi bebê Já foi filhotinho Fraco demais esse comando rapaziada Muito fraquinho Muito fraquinho Muito fraco Muito fraco Muito fraco Muito fraco Bora bebê Desliga Dá mensagemzinha pra ele Vai ser que nem o outro rapaziada Vai ficar segurando o play travado Igual o vídeo aí que Eu vou postar em breve aí pra vocês verem Beleza? Vai ser igual o outro Mas ainda nada não Tranquilo? Tá tirando uma Uma fotinha aqui Acreditando no futuro das crianças Segue em paz E já diz a razão Diz a razão Depois da tempestade A sempre a bonança Vai na fé Com Deus no coração Coração Olha ó É o Duque Saiu Offline Muito fraco Muito fraco Não deu nem dois minutos Dois minutinhos rapaziada Não é só já sempre a bonança Moleque doido Nossos inimigos Nós vamos eliminar Mesmo que me cuixa a vida Mas verdade eu vou falar Dá mais que aguentar Tem que ser coletivo Porque aqui manda Quem pode obedecer Quem quer ruir Quando eu vou falar